Oi pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Virgínia e hoje eu tô aqui pra falar com vocês, pra conversar com vocês sobre algo que faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo. Todos sabem que nós estamos vivendo uma época muito difícil, já há um ano e meio mais ou menos, né? Uma época em que a gente, de repente, os valores nossos mudaram, a gente não sabe o que vai ser da gente de uma hora pra outra, não é verdade? E os livros, eles têm me feito muito bem, como tem feito muito bem pra muita gente, que eu sei. E acontece o seguinte, há livros que são de ensinamentos, que são que te fazem pensar, que são livros, digamos assim, mais profundos. O que eu quero indicar aqui hoje são livros que você vai ler como um deleite, pra você esquecer seus problemas, tá? São livros que vão fazer você esquecer tudo o que tá acontecendo, ficar nas nuvens, querendo saber o porquê, como termina a história, tá bom? Aguardem aí, vocês vão amar. Pessoal, eu escolhi livros, assim, de vários tipos diferentes, tá? Todos eles são um deleite para o leitor. Eu acho que, eu não sei nem por qual que eu começo, eu acho que eu vou começar com a Livraria Mágica de Paris, da Nina Jorge. Este livro foi o primeiro que eu resenhei aqui no canal, lá atrás, em 2017. Depois, se eu encontrar, claro que eu vou encontrar, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês verem. Não reparem, gente, pelo amor de Deus, eu tava começando, eu fazia vídeos de um minuto, um minuto e meio. Era uma coisa bem assim, sabe? Nervosa, bem diferente. Mas essa história é uma história que é um deleite. Tudo bem, ele é meio grossinho, você não vai ler de uma vez, tá? Mas, você vai querer saber o que tá acontecendo. E outra, você vai ter várias indicações de livros maravilhosos. Nossa, imperdível. Este livro, eu li quando eu era muito jovem, e depois eu vi o filme. Fernão Capelo Gaivota, do Richard Barr. Ai, gente, isso aqui é um deleite. Você vai se sentir flutuando, literalmente, com as gaivotas. Além do que, tem fotos maravilhosas. Eu comprei este aqui recentemente, que eu tinha esse livro muito antigo. Não sei que fim levou, se eu emprestei, só sei que sumiu. E eu queria muito tê-lo novamente. E eu comprei faz pouco tempo. Leiam, gente, vale muito a pena. Aliás, leiam toda a obra do Richard Barr, porque eu já li tudo. É um melhor do que o outro, tá? Recomendo. Se você gosta de poemas, de poesia, talvez você não conheça essa que é uma das maiores poetisas do mundo. A Wislawa Zimborska. Ela é polonesa, já é falecida, mas ela escreve de uma maneira maravilhosa. Se você lê polonês, esta edição, por exemplo, ela é bilingüe. Tem em polonês também, ó. Muito interessante. Às vezes você é um descendente, entende alguma coisa, não é o meu caso, tá? E, gente, é maravilhoso. É uma delícia de ler, tá? Este autor, ele é português. Eu acredito que ele esteja vivo ainda. Ele é contemporâneo, Afonso Cruz. Eu comprei esse livro por 10 reais, numa feirinha de livros em Serra Negra. Eu estava passeando por lá e vi a feirinha de livros, cheio de livros por 10 reais. E como eu adoro o livro que fala de livro, eu comprei. Gente, eu li numa sentada, sabe? Cheguei na minha casa, peguei e li. Ele tem, inclusive, ilustrações. É uma delícia de ler, uma delícia. Vocês vão se encantar com o autor. Depois desse, eu já li vários livros dele, pra vocês terem uma ideia. É uma delícia. Ganhou, inclusive, prêmio, ó. Prêmio Literário Maria Rosa Colasso, de 2009. Recomendo muito. Se você já gosta mais do estilo ficção científica ou terror... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Este é o Bernardo. Desculpa. Se você gosta mais de ficção científica, com um pouquinho de terror, eu recomendo Lovecraft. Peguei este aqui. Porque os contos... É como se fosse um conto, tá? A cor que caiu do céu. São rapidinhos que você vai ler. Mas ele vai te deixar com aquele suspense, com aquele medinho. Delicioso. Que você... Esquece seus problemas, seu trabalho. Pelo amor de Deus, hein, gente. Não tô falando pra você não trabalhar. Leia no fim de semana, tá? Ou à noite. Pegue e leia. Dá pra ler numa tacada só. Porque ele também tem ilustrações. Ilustrações, não. São as divisões dos capítulos. Sorry. Achei que eram ilustrações. É, podemos dizer que tem uma ou outra ilustração, né? Recomendo, tá? Assim como todos os livros dele. Ai, esse aqui é um dos meus queridos. Esse eu também comprei, assim. Esse eu comprei no Extra Supermercado, olha só. Teve uma época que eles vendiam muito livro, assim, sabe? Por 10 reais e tal. Eu sempre gostei dessas coisas, né? Eu achei esse livro lá. Projeto Secreto Universos. Eu sempre gostei dessa coisa de universos paralelos, de viagem no tempo. Eu amo livro, assim. E esse, olha só, é uma ficção que leva você a atravessar outras dimensões da consciência. É um livro maravilhoso. Eu já li umas três vezes, tá? Eu recomendo muitíssimo. Eu não sei se é fácil. É da editora Gente. A autora é a Silvia Malamud Cormes. Eu não sei se é fácil de achar, tá? Eu vou dar uma olhada na Amazon. Vou deixar aqui embaixo os links todos pra vocês darem uma olhada. Se eu não deixar, é porque na Amazon não tem. Mas deem uma pesquisada que talvez vocês achem até em algum sebo, tá? Recomendo. E por último, mas não menos especial, não poderia deixar de recomendar a nossa querida rainha do crime. Eu escolhi Morte no Nilo. Esse livro, além de ter suspense e mistério, ele se passa no Egito. Sabe? É uma expedição, um tour turístico mesmo. Maravilhoso. Pelo Egito. Sabe? Eles pegam uma espécie de uma embarcação, né? Que vai pelo rio Nilo. E eles vão vendo as pirâmides, vão vendo o templo de Luxor. E vão mais acima. E nesse meio tempo, acontecem algumas coisas de suspense, é claro, né? Gente, vocês vão amar. Pra quem ainda não conhece, recomendo muitíssimo, tá? Bom, são esses que eu gostaria de recomendar pra vocês. Veio assim na minha cabeça de fazer um vídeo assim. E eu quis fazer um vídeo diferente. Espero que vocês tenham curtido, tá? Não esquece de colocar o positivo aqui pra ajudar o canal. E de comentar se já leu algum, se conhece, se gostaria de ler, tá bom? Eu vou adorar saber. Um beijo pra vocês. Obrigada. Tchau!